Hoje os bosses do Astemes for S-Craft serão um desafio bem minecrafter. Frentar e derrotar todos os mobs do Minecraft Dungeons. Quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Renato Rodrigues pela sua sugestão, tá? E sem enrolação, pessoal, bora iniciar aqui. Oxe, o que vocês estão fazendo aqui, minhas queridas? Vamos começar aqui essa batalha, pessoal. Olha, essa batalha promete ser épica. E não, cara, já deixa o like pra não esquecer. Vamos começar com o Alpha e o Sunny Dog, pessoal. Contra aqui, Nemesis 1. Vamos ver se o Alpha vai conseguir bater, pelo menos, né? Do Nemesis. Cara, pior que o Nemesis, ele é meio pudim grosso, mas ele dá muito dano. E, cara, não sei se o Minecraft Dungeons vai conseguir eliminar. Não sei se o Astemes vai conseguir ganhar do Minecraft Dungeons. Não, ele tem muito mob poderoso, pessoal. Caraca, mas o Alpha e o Sunny Dog, infelizmente, já foi aí, pessoal. Não é eliminado, só tem os cachorrinhos. Mas, já falou se você eliminar de qualquer jeito também. Você está agora aqui, pessoal, a nossa poderosa Queen Bee. E o seu desafio será ela, mano. Redstone Monster Jesus. Ah, é sério? Mano, eu não sei porquê, mas esse bicho dá repulsão, cara. E qual que é o sentido desse bicho dá repulsão, velho? Calma, deixa eu tentar prender ele. Ó, é a da repulsão e manda longe a beia, velho. Oxe. Tá, pessoal, não faz nenhum sentido, viu? Vamos ver. Ó, toma. Aí, aqui eu acho que... Nossa, está até lagando, velho. Nossa, calma aí, gente. Vou fazer isso aqui, ó. Jesus. Isso, boa. Aí, ela não vai voar. Ela vai. Meu Deus do céu. Irina, ela não voa. Meu Deus. Boa, boa, boa. Aí, aqui ela já não voa, pessoal. Nice, nice, nice. Gente, ela vai voar de qualquer jeito. Tá, eu vou deixar assim mesmo. Mano, essa Redstone Monstruzira, ela dá repulsão, velho. Olha isso. Que cocô, velho. Depois de um tempo aí, a abelha rainha, ela não aguentou a monstruosidade de Redstone meio cocô e acabou também aí sendo eliminada. Pra testar agora, pessoal, a Iguana King contra a monstruosidade de Kongo Melo. Cara, quem é que lembra dela? Tanto tempo que ela não aparece aqui no canal, velho. Eu não sei por que esses bichos estão dando muita repulsão, cara. Olha isso. Gente, não é normal eles darem tanta repulsão, é? Caraca, velho. Olha a repulsão desse bicho. E ele está ganhando a Iguana King. Gente, ó. Eu acho que assim, nem Nether Scorer a gente vai conseguir ganhar, viu, velho? Eu vou ficar com Dungeons. Talvez só o Cosme que se der sorte ainda, né, velho? Esse cara, olha isso. Misericórdia vai invocar as vacas. É as vaca Mu. Vaca Mu é difícil mesmo, né, velho? É as Minasur Vaca. Nossa, olha aí, gente. Mas esse mod do Manu Profissão já está lagando tudo, velho. Olha isso. Depois de um tempo aí, a Iguana Rei, ela infelizmente foi aí eliminada. Vocês viram o quanto que lagou, né, cara? É, realmente estava bugadaço, hein, velho? Bora testar agora, pessoal, o Arcaic Saint, né? E o seu desafio será ele, o Ender Saint. Nossa, agora sim, hein, pessoal. Agora o As Tames for Icecraft está revidando, velho. Eu não pau no Ender Saint, hein? Primeiro mob do Minecraft Dungeons, então, pessoal, eliminado. Foi o Ender Saint. Vou testar agora, pessoal, o poderoso Cosmic Find. Eu vou tentar spawnar ele com 1500 de vida. Aí, pessoal, Cosmic de 1500 de vida contra o Caldeirão Boss. O Boss Caldeirão. Vamos ver, pessoal, se o Boss Caldeirão é capaz de ganhar do Cosmic ou não. É. Cara, o Cosmic... Mano, o Caldeirão nem consegue bater, velho. Olha isso, pessoal. O Caldeirão não dá dano no Cosmic. Caraca, velho. É, eu acho que o Cosmic Find, pessoal... Vai detonar o Minecraft Dungeons, hein, velho. Você tá maluco. Pessoal, e depois de um bom tempo aí, o Cosmic não perdeu vida e detonou simplesmente o Caldeirão. E bora testar, pessoal, o Nether Scorish contra ele. Jungle Abomination. Abominação da... Abimonação da Jungle. Será que o Jungle Abomination... Olha, pessoal, ele tá tomando dano, hein? Caraca, velho. Eu só sei que ele vai detonar a minha arena, né, velho. Lembrando que o que mais dá dano do Jungle Abomination é os Minions, né? Porque ele em si é um cocô. Nossa, gente, olha isso. Será que o Jungle vai peitar Nether Scorid? Caraca, velho. Comentem nos comentários o que vocês acham que vai ganhar. Lembrando que a gente ainda tem o Ark Vessel e o Vangerful Herth, né? Pra lutar nessa batalha, velho. Então, não sei se o Cosmic vai conseguir vencer não, hein, velho. Não sei se o Cosmic vai conseguir vencer não, né? Pessoal, depois de um tempo de uma batalha bem caótica, Jungle Abomination, infelizmente, foi derrotado. Mas tirou muita vida do Nether Scorid, hein? Vou testar agora, pessoal, o Arcaic Sentinel. E o seu desafio será o poderoso aqui, o Golem da Tempestade. Meu Deus do céu, velho. É agora, pessoal? Vamos ver se o Golem da Tempestade conseguiria derrotar Arcaic Sentinel ou não. Nossa, já começou a dar danasso, velho. Olha a vida dele derretendo, pessoal. Caraca! O Tempestade Golem será que é poderoso assim? Cara, ele tá dando muito dano, pessoal. O Arcaic Sentinel já vai ser eliminado mesmo. Nossa, ele invocou até os Minions, pessoal. Caraca! O Golem tá ajudando! Nossa, olha o dano que ele tá tomando, velho. Isso ele tá muito. Gente, olha o Golem de Squaw ajudando pra caramba! Caraca, o Arcaic Sentinel realmente vai ser derrotado. É, não sei, na verdade, né? Ó, pessoal, vai ser no limite essa batalha. Os Minions ficaram longe. Nossa, o Tempestade Golem sozinho contra o Arcaic, velho. Nossa, é, pessoal, não vai rolar, não. Se tivesse mais Minions, talvez o Tempestade venceria. Só que já que ele ficou solo, né? Os Minions ficam pra lá. Ó, o Minion voltou, pessoal. Vamos ver. Vai estar sem vida já. É, pessoal, o Tempestade Golem também foi detonado. Já está agora, pessoal, o Cosmic Find. E o seu desafio será ele, mano. Anciente... Calma, querido! Nossa, mas o Enderguardian já acordou tomando muito dano, velho. Ó. Lembrando que ele atira, hein, pessoal. Nossa, mas não adianta nada ele atirar, porque olha isso. Caraca, mano. O Cosmic está amassando o Enderguardian, velho. É, pessoal, eu falei que o Minecraft Dungeons poderia ganhar. Eu acho que eu vou retirar o que eu disse, viu? Porque, meu amigo... Estão tomando um amasso do Cosmic, velho. É, pessoal, Ancienteguardian, infelizmente... Ah, ele tem duas fases, né? É verdade, eu tinha esquecido disso. Nossa, mas o Cosmic nem liga, mano. Olha o dano que ele está dando. Cara, ele nem liga. Então, o Ancienteguardian até deu 100 de dano no Cosmic, mas não foi o suficiente e ele acabou aí sendo derrotado. E bora testar a Netherscore, pessoal, e o seu desafio será ele. Ark Vessel. Esse bicho é forte, velho. Nossa. Será que agora o Netherscore vai? Cara, ele toma muito dano, hein, mano? Nossa! É, gente, eu acho que o Netherscore não vai aguentar dessa vez, mano. Além dos Minions que ele invoca, né? Será, na verdade? Pessoal, comentem agora quem vocês acham que vai vencer, mano. Olha o dano que o Cosmic está tomando, cara. Essa batalha é muito épica, de verdade. Se você está até expulso do vídeo e não deixou o like ainda, cara, está na hora. Desce aí, deixa o like. Porque, mano, essa batalha está insana. Está dando muito trabalho fazer ela. Então, mano, por favor, apoiem com o like, beleza? Do Ark Vessel, tá, ó. Está conseguindo, hein, pessoal? Vou dar uma acelerada, já que vai ser longa essa batalha. E logo, logo eu retorno com vocês. É, pessoal, e como era de se esperar, não deu para o Netherscore, e infelizmente ele foi eliminado pelo poderoso Ark Vessel. Mas está agora, pessoal, o Arcaic Sente, né? E o seu desafio será um tanto quanto impossível, hein, velho? Vangerful Hearth. Isso tem três fases. Dá um danasso. E tem muita vida. Então, tipo assim, eu acho que daqui o Arcaic não passa, hein, velho? De Arcaic, mas, mano, só se tu virar, sei lá, velho, um mitológico, sei lá, mano. Eu acho que ele não passa, não, pessoal. Comentei o que vocês acham, mas, mano, é muita... É muito dano e muita vida que tem o... O Vangerful. Ó, pessoal, uma fase do Vangerful, pelo menos, o Arcaic conseguiu tirar. Agora vem o estágio dois, velho. Puts, Guilherme. Eu acho que ele tem até o estágio três. Isso, agora já era. Olha o dano que ele está tomando agora. É, pessoal, infelizmente, o Arcaic também foi aí derrotado. E, bom, o que sobrou pra gente agora foi apenas o Cosmic Find. E bora ver, pessoal, se ele vai vencer aí. Ele vai dar vitória pro Astemius ou se o Minecraft Dungeons vai se sobressair. Vamos começar com ele, pessoal, contra o primeiro, que é o Nemesis. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já vou até pegar, na verdade. O Nemesis é um cocô. Então, tipo assim, já tomou um pau, né? Mas vou pegar a varinha de cura e aí ele precisa ficar spawnando o outro Cosmic, né? Mano, mas olha isso, pessoal. Olha como o Nemesis está tomando uma massa, velho. Nossa! É, o Nemesis foi destruído, mano. E o spawn dele também foi todo detonado. Bora testar agora contra a monstruosidade de Redstone, pessoal. Nossa, ela vai ficar perdida. Ela nem sabe como que ela vai bater nele, mano. A de Redstone e a de... a de Minas Shrush acho que eu vou colocar até junto, viu, pessoal? Vou botar as duas juntas, as duas irmãs. Vamos tomar um pau juntas, tadinhas. É, pessoal, não tem como elas baterem no Cosmic, né? Então... Por isso que eu coloquei elas juntas até, né? Elas não vão conseguir bater no Cosmic, muito menos derrotar ele, né? Então eu já coloquei elas juntas mesmo. Ó, deram um de dano, pelo menos, pessoal. Tá bom. Ó, conseguiu dar mais dano. Dois de dano. Pô, dois de dano é um número bom, pessoal. Nossa, agora foi quase dez de dano, boa. É, pra quem achou que ela não ia dar nada de dano, elas deram foi um danasso, olha isso. E olha as vaquinhas! Nossa, as vaquinhas já morreram, nem deu tempo de ver elas, mano. É, pessoal, por mais que ela tente, cara, quando ela acerta o tiro, ela dá um de dano. Então, tipo assim, sem chances, né, mano? Cosmic Find, então, pessoal. Mais uma vitória. Vou ter saído com outro penúltimo, pessoal. Ark Vessel. Esse trem aqui é forte, hein? Ele derrotou Ander's Courage. Poxa, mas ele é burro, mano! Ele não consegue dar... Agora ele conseguiu, mano. Nossa, ele tava jumentando, mano. What the fuck? Caraca, pessoal, olha isso! Ele nem consegue dar tanto dano. O Ark Vessel tem duas fases? Eu acho que não, né? A primeira fase dele é o Ark Ynager. Aí, quando ele morre, ele vira o Ark Vessel, não é? Mas ele foi o que mais deu dano no Cosmic, né? E vamos ver o Vanguier Fu, cara. Eu tô curioso. Não sei se a gente chegou a ter essa batalha no campeonato, né? É, pessoal. O Ark Vessel foi também derrotado. E bora pra última batalha, pessoal. Ele contra Vanguier Fu, Rerfu. Cara, ele nem quer esperar, mano. Bugou a barra de vida ali, pessoal? A gente, bugou mesmo. Pera, e agora, mano? Mano, olha o dano! Ele tá conseguindo dar dano! Caraca, será, pessoal? Eu quero ver a segunda fase dele, mano. Na segunda fase, ele dá um dano do cão. Vocês viram, né? Como que o Ark Ynager Sumiu ali. Começou a tomar muito dano. Vamos ver se vai ser assim com o Cosmic também. Essa daqui, pessoal, é a batalha que vai definir o vencedor, hein, cara? Eu quero ver quem que vai acertar nos comentários. Meu voto vai pro Cosmic. Mas o Vanguier Fu pode ganhar. Mas o Vanguier Fu pode sim ganhar essa daqui, viu? Ó, pessoal. A primeira fase do Vanguier Fu já foi eliminada. É... Bugou! Pronto, pessoal. Agora sim. Agora deu. Agora não bugou. Voltamos ao normal aí. Nossa senhora, velho. Ah, mas ele não tá dando tanto dano, não, velho. Eu achei que ele ia dar mais dano. E ele invoca Endermite. Que são as jumentas, né? Não dá dano nunca. É, pessoal. O Vanguier Fu só ganha aqui se ele tiver três fases. E olha lá ainda, né? Bom, pelo menos tenta tirar 500 de vida dele, ó, Vanguier Fu. 500 vai ser uma... Pelo menos uma batalha de honra, né? Eu diria. É, pessoal. A última fase dele foi eliminada. Ah, ele tem três fases! Não, pessoal. Infelizmente, o Vanguier Fu foi também eliminado. Então, pessoal. Quem sai vencedor aí desse vídeo. É o Astems Forestraps de graças ao poderoso Cosmic Find. Mas não, pessoal. Vou finalizar essa batalha por aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de lutar, por favor, de apoiar bastante com o like. É de extrema importância. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou! Peace! Yeah! 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 Tchau, tchau.